Só me chama de louco Eu quero mais é saúde para viver você Alimento de minha alma Calma, mas calma Eu quero é ser, vamos ser Tão felizes Eu quero é saber de tudo Decidir, ah eu decido Me tocou os pés no chão Meu amigo Eu quero é saber de tudo Decidir, ah eu decido Me tocou os pés no chão E só me chama de louco Quem não sabe Que eu tenho plena consciência Ser quem eu sou De estar como estou Eu quero mais, é saúde Pra viver em você Alimento de minha alma Calma, mas calma Eu quero é ser, vamos ser Tão felizes Eu quero é saber de tudo Decidir, ah eu decido Me tocou os pés no chão Meu amigo Eu quero é saber de tudo Decidir, ah eu decido Me tocou os pés no chão Eu quero é saber de tudo Tchau.